Bom dia pessoal, aqui quem fala é o GNSC, do canal GNSC Titano, certo? E mais uma feira de caprinos e ovinos aqui em Itabira, Pernambuco, beleza pessoal? Hoje é 7 do 6 de 2023, com poucos caprinos pessoal. Acredito que seja por conta da questão do GTA, né, que tem que pagar pra entrar na feira e tal. Enfim, curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa joinha, deixa comentário da cidadão que você tá assistindo. A gente tava aí esperando o Pedro Florencio, até agora ele não apareceu, então vamos fazer os vídeos, beleza pessoal? Vamos lá. 480, um pelo outro pessoal, aqui ó, Bastião, viu? 480, um pelo outro, olha aí ó. É isso aí pessoal, vamos lá. E aí? Olha pessoal Quanto é? Quanto é? Quanto é? 600 né? Olha pessoal Essa é a primeira que eu, a primeira muda É uma pedida né? Se eu for comprar a tua empresa eu vi Só se eu quiser me dar eu compro E aí? Eita É isso aí pessoal, curta o compartilho, beleza? E vamos lá Olha pessoal, tem mais esses aí pra mostrar pra vocês Vejam só Qual é o preço senhor? 400 pessoal, as duas aqui Beleza Tem o preço de vender viu pessoal Certo pessoal Certo pessoal? Curta o compartilho aí, beleza? E vamos lá É 800 né? Pessoal, 800 as duas aqui viu? É de Paulinha, viu? É de Paulinha aqui Certo pessoal? Vem lá Vem lá Vem lá Vem aí ó É isso aí pessoal, vim com o compartilho, beleza? Olha aí pessoal, a Feu está... Menos animais ó, como vocês estão vendo aí Beleza? Mas vamos lá, o que importa é fazer o conteúdo Olha que bordão bonito, pessoal Vê aí, olha Só que eu tô deixando aqui registrado, pessoal Não sei de quem é, não Olha o tamanho dele, olha Beleza? Bonito, né? É isso aí, pessoal Compartilhe, beleza? Só tô deixando registrado Aqui, não sei de quem é, não Vamos ver, pessoal Muito bom, pessoal, vê aí É quanto, senhor? Todos 350 350, pessoal, é aqui, ó Tá, 350, beleza, pessoal? Vem aí, olha É isso aí, pessoal, curta e compartilhe, beleza? Vamos lá Olha, pessoal, aí É isso aí, pessoal, curta e compartilhe, beleza? E vamos lá, pessoal E vamos lá, pessoal 950 aí, beleza? 950, vamos lá Olha, pessoal, tem esses aqui pra mostrar pra vocês Vejam aí, olha São esses aqui, pessoal, né? São esses três aqui, pessoal, vejam aí, olha Qual o preço? 380 380 580 580 ali, né? 580 aqui, viu, pessoal? Vejam aí, olha Certo? E tem um burrega aqui, ó É isso aí, curta e compartilhe, inscreva-se no canal, deixa o joinha, beleza? Olha aí E vamos lá Olha Júnior E aí Qual o valor, Júnior? Faz 1.100 nos quatro 1.100, pessoal, nos quatro aqui, vem só, 1.100, beleza? 8.100 É isso aí, pessoal, curta e compartilhe, beleza? Olha aí, ó E vamos lá, pessoal Ó, pessoal, tem mais esses aqui pra mostrar, vejam aí, olha Caprins e Ovinos aqui, viu, sabe? Beleza, pessoal? Olha aí, olha aí, ó Tá tentando ter recebido aí, né? Olha aí Esse barranho, ó Olha aí 7 burregas desse aí Vai pra galer, filho? Olha aí Quais são os preços, senhor? As câmeras peçam 400 burregas atrasando Ok Tudo? Olha aí, pessoal, olha Quais são os preços dos teus aí? Eu falo que mandava Quanto é? Tá perguntando quanto é? 3.100? 3.100? 3.100? 3.100? Vira esse cabelo daqui Vira esse cabelo daqui É isso aí, pessoal Vamos lá Olha É a 350 aí A 350, né? Beleza, pessoal 350 aqui, viu, olha É isso aí, pessoal Curta e compartilhe Certo? Olha E vamos lá Olha aí, pessoal Olha Bodom bonito, pessoal O cabelo dele é melhor do que o meu Será que é bom, ou é? Isso aqui é igual ao dono dele As contas grandes Sai daí, mano Sai daí Quando eu falo os cachetinhos de você Sai daí Vem aí, pessoal Vem direitinho, olha Olha Isso Olha É curioso, olha Qual é o preço, senhor? 250,450 É Isso aí, pessoal Olha A pedida, né? Olha Pronto Muito bom, viu, pessoal Muito bom, mesmo É isso aí Curta e compartilhe Vamos lá com a Betinho No City Life Meu amigo, velho Betinho Betinho, né? Sítio Pão Sítio Pão Sítio Pão Lá em Santa Terezinha Santa Terezinha Certo Muito bom de sim Tá bom? É Beleza Tá aí o alô Beleza É isso aí, pessoal Tá dado aí o alô Né? E vamos lá Obrigado, viu? É também Conhecido com o alô 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 É Isso aí, pessoal Vamos lá Pessoal, olha O alô É de Sebastião Aqui, vim só De Sebastião Ele pede 900 nesse alô Viu, pessoal? 900, olha Essa bonita é essa aí Oi? Essa bonita, hein? Essa aí é Vai ser minha É de Sebastião Vai ser minha capa Que explode Beleza? Vamos lá Olha aí, pessoal Os carneirão aqui, olha Diretamente de Engazeira Tá aqui, olha Pra ser vendido, beleza? E aí, olha Isso Bonito, né, pessoal? Vê aí Nosso amigo Leandro Aqui, viu? Diretamente da feira de Caprins e Ovinhos Olha Qual o preço, Leandro? Hoje tá na promoção É 2,200 2,200, pessoal 2,200, viu? Carneiro Olha Certo, pessoal? Olha aí Vamos lá, pessoal Vocês Tiverem interessado, pessoal É só Deixar aí nos comentários Que eu tenho o telefone dele, beleza? Aí Vocês fazem um negócio, certo? E os outros aqui? Cabrinho Parido é 400 e a SUV é 370 Beleza Olha aí, pessoal É isso aí, pessoal Curto e compartilhe, beleza? Valeu, Leandro Valeu E vamos lá, pessoal Bem, pessoal, essa foi a feira, beleza? Nem todos gostam de passar o preço Então eu vou encerrar por aqui Certo, pessoal? Curta, compartilha Deixa o like, certo? Olha aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estou ouvindo esse Nesse Titânico Encerrando mais um Forte abraço Até mais E fui Tchau Tchau